Oi gente, quem gosta de ASMR caseiro? Quem gosta, 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 quem gosta? Eu já trouxe o ASMR caseiro. Esse daqui é um tapete que eu fiz. Eu que fiz. Ó, eu vou trazer agora pra vocês verem essa vela que foram as últimas comprinhas e algumas coisas que eu ganhei pra casa. Nesses últimos dias. Essa aqui é uma velinha de perna longa, eu não sei se... Eu não sei se boa. Quem comprou foi meu namorado, então eu não sei. Eu não sei se é feito, mas eu acho que é boa e é bem cheirosa. Então a gente tem essa velinha aqui. Aí a gente tem... Isso daqui que é um pegador de macarrão. E aí E aí E aí Muito lindinho Muito lindinho No vídeo ela ta rosa mas ela é vermelha Eu tenho esse daqui Muito lindinho Muito lindinho Muito lindinho Muito lindinho Muito lindinho Essa aqui também que eu achei magracinho Muito lindinho Muito lindinho Muito lindinho Muito lindinho Muito lindinho Eu tenho que cortar com uma tesoura Que eu não vou conseguir cortar agora Muito lindinho Muito lindinho Esse é normalmente pra fazer um bolo Eu vou colocar uma pipoca Muito lindinho 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 Então, vamos lá. 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 Vamos lá.